Seis pessoas foram presas e uma quantidade significativa de material foi apreendida no Vale do Mucuri, um grupo criminoso que cometia crimes de furto e também receptação na cidade de Nanuca foi desarticulado. O tenente que participou da ação, ah, ele vai falar sobre esse caso aqui, olha lá, tanta quantidade de coisa, aquelas coisas lá de cortar azulejo, piso, olha lá, maquita, sei o que, não sei o que, cruz credo. Põe ele para falar aí, ô Bebiano. Hoje de manhã a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, ela deflagrou uma operação para dar uma resposta ao cidadão de Nanuca relativo à onda de crimes de furto que estavam acontecendo na cidade recentemente. Então, dentro de uma linha investigativa realizada pela Polícia Civil, foram identificados aí 13 alvos potencialmente guardando o material, as coisas que foram furtadas nesses crimes. Então, diante disso, foi representado ao Poder Judiciário essa situação em que o Poder Judiciário emitiu um mandado de busca e apreensão em diversos locais, 13, e aí, com base nisso aí, realizamos uma operação e logramos êxito. Obtivemos aí uma quantidade expressiva de material de origem duvidosa, apreendido, que ainda vai ser avaliado a situação de cada um. Dentre os materiais, nós temos celulares furtados, computadores, televisões, bicicletas, entre outros itens de pequena monta. Nesses três locais onde foram realizados os mandados de busca e apreensão, onde nesses locais foi apreendido material de procedência duvidosa, sem nota fiscal, também foram presos por receptação seis indivíduos. Então, esses seis indivíduos vão ser encaminhados agora até a autoridade de Polícia Judiciária para as tratativas de direitos. É importante salientar também que esses materiais, muitas vezes as pessoas compram sem saber a procedência, eles também estão cometendo um crime, né? Sim, de acordo com o Código Penal, aquele que obtém, compra, adquire um objeto com um valor muito discrepante daquele que é o valor comumente vendido, comercializado daquele objeto, ele pode estar ali cometendo um crime, um crime de receptação, que admite, inclusive, a modalidade culposa. Então, a pessoa pode nem estar sabendo e cometer esse crime. Então, eu oriento a todos os cidadãos para terem consciência e analisarem a procedência dos produtos em que eles vão comprar antes deles fazerem essa compra. Porque, se não, eles podem estar não só fomentando uma organização criminosa que promove furtos, como também ele próprio estar ali incorrendo num crime.